Aplausos Uma negociação um pouco complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que a minha vontade também de vir vestir a camisa do Grêmio foi muito grande. Então, estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa, vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, junto com meus companheiros, para dar alegria ao torcedor do Grêmio. Passamos por um monte de coisa para a gente chegar aqui hoje, vamos lá em Minas, conseguimos uma vantagem, mas hoje a história é diferente. Para ganhar, não tem que comemorar, agora hoje a gente não pode vir aqui e passar por cima da gente e estragar o nosso sonho de milhões de torcedores de tonho. É que lá em São Paulo, uma amiga da minha esposa, ela fazia o cabelo com ela, a Miria, né? Ela falou assim para mim que o meu futuro não era ali no São Paulo, que o meu futuro era no time azul. Aí eu falei assim, mas eu sou meio assim, né? Eu acredito assim, né? Mas ela falou, ó, teu futuro é no clube azul. É que Deus falou para ela que o meu futuro era no clube azul e hoje, né? Eu estou vivendo todas essas coisas e aí eu lembro, né? Porque tudo que as pessoas me falam eu guardo muito, assim. Oito clássicos aqui, como que eu vou correr de clássico? Ele disse que tomou duas injeções, eu tomo mais injeção do que eu bebo água para jogar. Eu tenho 33 anos, jogador não joga sem dor. Impossível, jogador não joga sem dor. Eu não corri, nunca vou correr, tenho mais três anos aqui. Se Deus quiser, eu vou ficar os três, vou jogar mais 20 clássicos pela frente. Vamos ver quem vai sair melhor. Eu ganhei Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. E, Dourado ganhou o quê? Quem é Dourado? Ganhou o quê ele para falar de mim? Posição, liderança, gosta da bola, tem moral. Então, faz com que realmente o Grêmio seja outro coelho. E quando ele não tem mais as condições físicas ou clínicas para estar em campo numa sequência, dando sequência no seu futebol, o futebol do Grêmio vai cair porque tem ligação direta, né? Bom futebol, Maicon e Grêmio. Então, é um jogador muito diferente. Sem ele, o time ficou muito mais chato de se ver, né? Daqui a pouco, quero saber do Paulo César Vasconcelos o que é que falta para o Grêmio. O Maicon sentiu. O Maicon abriu o compasso, levou a mão no adutor da coxa ali na virilha. Fica a dúvida se foi a pancada ou se foi uma lesão muscular. Que vem lutando para se recondicionar fisicamente. Lucas Silva já vai para o aquecimento. Antes do jogo, chegou a treinar dois períodos. O Maicon, aos 35 anos, foi muito sincero ao dizer que não é mais nenhum garoto, que tem feito de tudo para se recondicionar fisicamente e que não tem gostado das próprias. Olha só, vai embora o Maicon com uma lesão muscular. E sobre a minha questão física, eu venho a cada dia tentando melhorar. tem sido muito difícil para mim, porque eu quero jogar e não consigo. Mas eu vou continuar trabalhando e eu tenho muita coisa ainda para ajudar a nossa equipe. Coloca de calcanhar, vai bater, bate! Gol! É do Grêmio! Olha a torcida do Grêmio comemorando muito! O Grêmio faz 1 a 0! Lá, nossa Oliveira. Boa passagem do Maicon por aqui. Ele não pega tão bem. Voltando no ano. Para o Maicon! O Maicon! Vai, gol! 11 minutos de jogo no primeiro tempo em Porto Alegre. É gol do Grêmio na capital da Luchã. É gol do capitão. Maicon próximo. Luan, na deixada para o Maicon. Vem chegar no Grêmio. Outra vez por cima no Jael. Ele foi empurrado. O Everton para tentar no gol. O Zagueiro Sapa voltou no Maicon! Gol! O Everton para o Maicon! 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 O Everton para o Maicon!